Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma obra de arte minha, né? Que é uma prateleira que eu fiz de forro de PVC e isopor. Eu quis uma prateleira em cima da minha cama, né? Para colocar alguns quadros que eu fiz também, de papelão e também algumas decoraçãozinhas lá. Então eu queria uma prateleira, só que estava muito cara para comprar, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha forro de PVC aqui em casa, uns pedacinhos assim de isopor. Então, meu filho, a gente tem que improvisar e o que saiu, saiu. E eu falei assim, bom, vou compartilhar com as pessoas isso também, né? Porque tem pessoas também que quer fazer alguma prateleira e não sabe com o que fazer, né? Então, é mais uma ideia minha, porque eu também fiz no quadro do meu filho com forro de PVC e eu lembrei, né? Eu falei, bom, já que não tem madeira, né? Vou fazer também com forro de PVC. Então, fica aí nesse vídeo até o final para vocês verem a decoração maravilhosa que ficou no meu quarto, que eu estou encantada até agora. Então, fica aí até vocês aprenderem a fazer na casa de vocês, tá bom? Se você que gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like aí, gente, para me ajudar, tá? Pelo amor de Deus, porque esse vídeo dá trabalho para fazer. E, tipo assim, eu estou muito ansiosa já para o final desse vídeo, tá bom? Então, bora lá. Então, eu comecei colando os pedaços de isopor que eu cortei e até ficar a medida que eu queria, que era 2,6m. E de largura tem 6cm, mas aí você coloca a largura que você quiser. E para colar o isopor no forro de PVC, eu usei esse silicone branco e eu não sei mais o que cola nele, porque eu não faço mais a ideia, eu nunca colei. Então, como tinha esse silicone, eu colei e deu certo. E daí, depois eu vim com uma espátula e fui espalhando o silicone. E agora, você acerta para ficar bem na beiradinha, bem certinho. E depois, você coloca um pezinho em cima para fixar. E para dar acabamento melhor, eu resolvi fazer esse canudinho aqui de jornal, né? E eu vou juntando um por um até ficar do tamanho também que eu quero. E depois, eu vou colar ele todinho aqui, ó, bem assim, tá vendo? Até lá embaixo. Vou colar aqui e já volto com ele prontinho. E por enquanto, está ficando assim. Olha, eu vou chegar espetinho para vocês verem melhor. Olha, eu colei um do ladinho do outro. Olha que bonitinho. E agora, eu vou dar uma pintura nele para ficar mais bonito ainda. E eu pintei de branco mesmo, com a tinta que tinha aqui em casa, que estava só água. Passei umas 10 mãos, né? Então, mas pelo menos ficou um pouquinho branco, né? Então, ficou maravilhoso isso aí. E para colocar em cima da prateleira, eu usei esse pote da escala vacio aqui. E encapei com cinzal. E ele ficou assim. Meu marido comprou essas três cantoneiras. Eu pagou R$4,90 cada uma. Essa aqui do meio é um pouquinho diferente, porque quando eu fui comprar, não tinha igual essa daqui. E antes de começar a furar, eu fiz a ideia na internet de colocar uma sacola aqui, para quando na hora de furar, não fazia muita sujeira. Colei também com o Durex ali. Então, bora começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, isso aqui foi o resultado. Nossa, estou tão apaixonada. Assim, olha, que lindo que ficou. Assim, ficou um negocinho meio assim, mas enfim, faz parte, né? Mas aqui, ó, eu fiz esse quadro aqui, ó, de papelão, atrás, ó, pra ver que é verdade, ó, fiz papelão, aí aqui eu colei com o nome disso aqui, gente, cinzal fininho. E aqui eu tinha um plástico aqui, ó, ó, eu fiz aqui, ó, fiz papelão, aí, ó, tem aqui, 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 ó Eu queria terminar esse vídeo logo E eu fiz o que? Fui ali na rua E catei esses matos aqui Olha que lindo Ele podia durar, né gente? É tão lindo Eu amei esses matinhos aqui Olha que perfeição Eu fiquei de comprar Só que tá muito caro Também não existe mais aqui onde eu moro Então eu fui comprar na internet Só que tá muito caro Então eu resolvi fazer Só que até fazer também, né gente? Isso aqui vai ficar um tempão assim vazio Aí como eu fui no mercado ali Aí eu passei na rua E tinha essa árvore aqui chorona Gente, eu fui cateio e mato, né? Me que nem uma louca pra casa Com um monte de mato na bicicleta Olha que linda Olha, gente, eu tô apaixonada Ai meu Deus Olha, tá muito lindo Muito lindo Aquela, como dá o reflexo ali Não dá pra ver direito Mas quando chega assim Isso Agora tem que mover o reflexo Aí, ó Aí tá assim Coloquei também uma plantinha ali, ó Tudo de mentira, tá gente? Porque aqui tudo morre Então isso aqui Eu ia comprar artificial também Só que Tá caro que eu falei, né? Então eu vou fazer de EVA Eu não sei qual que eu vou fazer A florzinha Mas enfim Eu queria que fosse essas plantinhas aqui, né? Mas Água morrer Morrer Aí começa a cair Um monte de folhinha aqui Então não vai dar muito certo Né? Ó Aí como vocês viram Um outro vídeo aí Que eu fiz as comprinhas Comprei a LED Depois eu vou colocar aqui embaixo, ó Bonitinho aqui A LED Vai ficar mais lindo ainda E depois eu quero fazer um lustre aqui Porque esse aqui já deu, né? Eu vou fazer um lustre bem bonitão aqui Preciso bolar O que eu vou fazer aqui? Tipo, modelo ainda Que eu preciso bolar Porque tá muito caro também na internet Então eu vou dar um jeito de fazer Né? E também eu vou fazer um recaminé aqui Né? Improvisado Que eu não sei também como vou fazer Mas enfim Eu vou fazer Né? Preciso também bolar como vou fazer Como tem madeira ali fora Aí eu vou fazer de madeira e papelão Né? A gente vai fazer um banquinho aqui Vai ficar lindo, né? Oremos Mas vai ficar só de bola Então, gente Esse Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de Deixar seu like Pra me ajudar, tá, gente? Se inscrever no meu canal Se você não é inscrito, tá, pessoal? E, gente Quando fizer o lustre E também o recaminé Eu vou mostrar tudo pra vocês também Tá bom? Então eu termino esse vídeo aqui Com esse encanto De decoração, gente Ó Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri